Dois anos de segunda palavra, dois anos com você, leitor, leitora, que fizeram da segunda-feira um dia pra mim de primeira. Li poesia, reescrevi poesia, sem prescrever. Pra você que leu meus textos, me viu, me ouviu, me curtiu, curtei tudo. Comentários, sem comentários, deixo tudo posto nesta livre página onde me pôs ao avesso. Obrigado a cada leitura que me refez o acesso ao desconhecido, esse tanto universo da literatura. Por aqui fico, não sem antes meu eterno agradecer a Ibrahim Amar, parceiro de primeira do segunda palavra. A você, leitor, leitora, a última palavra é amor sem fim. Obrigado.